Superior Tribunal de Justiça considera válida etapa virtual para a revisão do Plano Diretor de Natal. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, manteve os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que permitiu que a realização de pré-conferência virtual fosse considerada válida como uma das etapas do processo de revisão do Plano Diretor de Natal. Na pré-conferência, são eleitos os delegados responsáveis pela votação futura da minuta do projeto de lei sobre o Plano Diretor. O Ministério Público Estadual havia pedido que a decisão da Justiça Local fosse suspensa, porque violaria parâmetros e fases do Plano Diretor de Natal, com risco de dano ambiental futuro. O MP alegou que houve negativa de participação popular e desrespeito ao Estatuto da Cidade. Mas segundo o Tribunal de Justiça do Estado, apesar do momento de pandemia da Covid-19, é necessário garantir a continuidade dos serviços públicos e que a possibilidade de que as pessoas se reúnam por meios digitais amplie a participação da sociedade civil durante a pandemia e não a restringe, como alegou o MP. No STJ, o ministro João Otávio de Noronha afirmou que o Ministério Público se limitou a alegações genéricas e hipotéticas sobre os supostos malefícios da audiência virtual. Para o ministro, apesar das hipóteses apresentadas pelo MP serem plausíveis, a manifestação nos autos é incompatível com a grave lesão necessária para que seja aceito o pedido de suspensão. Assim, os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foram mantidos.